É muito importante não separar a pichação do grafite e entender a natureza dessa intervenção na cidade, a natureza dessa presença e dessa expressão. Que querer tirar ela da cidade, eliminar ela da cidade, significa eliminar a presença e a visibilidade de um grupo que historicamente foi feito invisível, ficou confinado a pedaços da cidade e é barrar essa presença da cidade. É difícil, é complicado enfrentar a questão da pichação. Não é fácil, é complexo, mas justamente a pior forma de lidar com isso é criminalizar e colocar pichador como bandido na cadeia. Isso evidentemente é a pior forma de lidar com essa questão. É muito importante entender qual é a relação de combater o picho e o grafite e as suas relações complexas e combater e tirar a população que está na rua, eliminando ela e impedir que o catador consiga trabalhar e aumentar a velocidade das marginais. Na verdade, nós estamos falando de coisas que estão muito conectadas, que têm a ver com reconhecer que o espaço público e o espaço da rua é o espaço de todos, inclusive dos mais pobres e vulneráveis, e que a forma de atender os mais pobres e vulneráveis, definitivamente, não é eliminá-los da vista daqueles que têm mais recursos. Música 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 Obrigado.